ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Novas versões, adolescentes seguem desaparecidos na reserva Duque e bombeiros continuam buscas no local. Educando os homens, reage a assalto e é assassinado. Tudo igual, duelos entre Amazonas e Pará pela Copa Verde terminam empatados e teve confusão depois do jogo do Nacional. Sexta-feira Santa, 30 mil fiéis participam da Via Sacra no centro da capital. E ainda sem glúten e sem lactose, o mercado oferece opções para manter a tradição de quem tem restrição alimentar. O Jornal em Tempo desta sexta-feira Santa já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, no Educandos, um homem reagiu a um assalto e foi assassinado. Era por volta de 6h30 da manhã quando Marcelo Gomes de Oliveira saía de casa para trabalhar, onde foi abordado por um homem que anunciou o assalto. A vítima saiu da rua Inácio Guimarães e ia em direção ao porto do Demetro, lá onde ele trabalhava. E foi vítima de um latrocínio, sofreu um golpe de arma branca na região do peito. De acordo com informações de testemunhas, Marcelo ainda tentou pedir ajuda. Ele correu para esse posto de gasolina que fica próximo ao local do crime. Mas quando chegou aqui, não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E na noite de ontem, um rapaz que trabalhava perto da Igreja Matriz, aqui de Manaus, e um adolescente foram mortos. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Um homem de 24 anos e um adolescente de 16 foram mortos durante um suposto assalto no entorno da Igreja da Matriz, no centro de Manaus. Segundo testemunhas, um homem que era segurança reagiu quando um grupo de adolescentes tentava assaltar ele e a esposa. A vítima travou uma luta com um dos agressores, que foi ferido com uma facada. Os amigos dele, então, revidaram e feriram o segurança e foi golpeado no pescoço. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas acabou morrendo no estacionamento da Matriz. O outro ferido foi levado ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, na Zona Oeste, e também acabou morrendo. Ainda na noite de quinta-feira, na Redenção, zona centro-oeste da capital, Davidson Alves da Silva, de 21 anos, foi executado com sete tiros. Segundo testemunhas, ele foi morto por um grupo de motoqueiros. E o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas na região. No Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, Ivan Rodrigues da Fonseca, de 18 anos, foi preso durante uma abordagem policial. No celular do rapaz, foram encontradas fotos em que ele aparecia com outras pessoas, exibindo uma arma de fogo. Já na casa dele, a polícia encontrou uma pistola PT-100, dez munições intactas e um estatuto da Família do Norte, facção criminosa da capital. Para a polícia, o suspeito seria um soldado do tráfico. Ivan foi levado ao 14º Distrito Policial, onde foi autuado. E hoje pela manhã, 30 mil fiéis participaram da tradicional Via Sacra, relembrando os últimos momentos de Jesus na Terra. A tradicional Via Sacra saiu da Igreja da Matriz, no centro da capital, e foi até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Debaixo de muita chuva, os fiéis saíram em procissão com orações e cânticos. A Via Sacra é dividida em 15 estações. Cada uma delas representa um ato da paixão de Cristo. Descalça e com um terço nas mãos, Dona Guadalupe veio pedir bênçãos especialmente para a família. Quase todos estão desempregados. Para a minha família ser feliz e se empregar. Está todo mundo desempregado. Mãe e filho fizeram percursos abraçados. O ato de fé foi para agradecer aos pedidos atendidos no último ano. Eu só tenho que agradecer muito a Deus pela nossa família, por saúde. E pedir também, temos aqui, pedir mais paz, amor fraterno entre as pessoas, para que a gente possa viver num país melhor. Pelas ruas, os atores encenaram os últimos momentos de Jesus Cristo até a crucificação. A emoção tomou conta dos fiéis. Eu vejo assim como um momento de reflexão, de oração, mas de muita confiança, muita esperança no amor de Deus e no compromisso nosso também, de que podemos mudar as coisas, podemos viver melhor, podemos ser mais fraternos, mais justos, mais felizes. Jennifer participa da Via Sacra desde criança e costuma pedir por graças para a sua vida. Este ano, o namorado veio acompanhar. Acredito que tinha emprego, uma família, tudo junto, né? Um ciclo só para agradecer. Então, o levaram para crucificá-lo. Segundo a Polícia Militar, 30 mil fiéis participaram da Via Sacra nesta sexta-feira santa. E a programação de Páscoa da Igreja Católica continuou à tarde. Durante a tarde no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, foi celebrada a Liturgia da Paixão. Uma liturgia da palavra, leu o Evangelho da Paixão de Jesus, tem a veneração da cruz e é distribuída a comunhão, tem a oração universal, no sentido de contemplar em silêncio o mistério da morte do Senhor, que é o mistério redentor. Para os cristãos, o momento é de reflexão. É de muita reflexão, principalmente para as famílias que vivem desunidas, né? Então, a gente vem para a igreja para pedir pelas pessoas mais paz, mais amor, mais família. Para mim, é uma data muito linda, muito importante, onde Deus, Cristo, deu a vida por nós. Depois da leitura do dia, houve a adoração da cruz. Terminada a missa, os fiéis seguiram com a procissão do Senhor Morto até a Catedral Metropolitana de Manaus. Em instantes, adolescentes que estavam desaparecidos na reserva Adolfo Duque são encontrados e ainda duelos, Amazonas e Pará pela Copa Verde terminam empatados. Detalhe, já, já. E isso aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.